Bom dia parceiros, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui novamente na estrada e hoje mostrar pra vocês aqui eu já tenho um vídeo, né amor? A gente já tem um vídeo aí no canal dessa cidade aqui chamada Rio de Contas mas é um vídeo antigo, a imagem muito ruim, tá bom? Por isso que a gente resolveu mostrar mais um pouquinho pra vocês dessa cidade aqui com a imagem melhor, né? E mais... Não, olha e... E novamente... Se a gente pudesse... Se a gente pudesse mostrar até pra Maraia aqueles documentos lá que tinha naquele negócio lá Não, ó gente, aqui em Rio de Contas tem um local perto da prefeitura Ah, você tá falando lá do documento histórico, né? Isso, documento histórico Não, mas agora não vai dar pra gente parar pra mostrar pra vocês Mas a gente foi lá, né? Ah, e no momento não deu pra gente filmar Mas qualquer pessoa pode filmar Se vocês vierem aqui É uma coisa muito interessante, principalmente pra quem tá estudando A gente viu carta de alforria legítima É, tinha carta de alforria, mas tinha outro lá Que quando o dono do escravo ia no cartório e registrava o escravo no nome dele Isso E o escravo pertencia a ele Isso E era documentos originais, né? É, gente, documentos originais Esses dois tipos de documentos Tem uma carta anunciando o nascimento da princesa Isabel Gente, eu não acredito Nossa O documento, né? É E original, né? Original, viu gente? Não é cópia não Original Pena que a gente não filmou, né? Porque a bebezinha tava chata Isso A bebezinha tava chata A Argueram só subir na escada lá E também tem fotos antigas aqui da cidade Aí tem uma igreja de pedra Que ela é do século XIX, né amor? É Aí fala do coisa do ouro aqui Como foi descoberto A estrada real passa aqui A estrada real passa aqui Então assim É uma cidade turística Bem pacata Bem sossegada Pra as pessoas que gostam Assim, de vir com a família Né? Eu recomendo Porque é maravilhoso É Uma cidade histórica, né? Tem muitas pousadas De vários valores, né? Vai de acordo com o que você deseja, né? Não é tão caro assim, não É Não é muito caro, não Mas tem aquelas pousadas chiques, né? Tem aquelas simples Vai de cada pessoa Tem pessoa que quer, né? Uhum Ó, aqui é a pracinha, né? Aqui tem várias praças, né? É Agora tem, né? Porque quando eu morava Só tinha essa aqui, ó Ó o cortador de grama Viu ali? Não O roçador, você fala? É Aqui o Banco do Brasil O seuzinho não viu a gente, não É Não teria tempo aberto de onde está É Aqui pode atravessar a rua sem olhar, tá? Porque as pedras não deixam ninguém andar rápido Andar rápido, não Vai passar por ali? Não Vamos na prefeitura, não Vamos embora A gente está seguindo o caminho É só mostrando um pouquinho aqui de rio de contas A gente está seguindo o rumo, gente A Lagoas Então a gente vai estar mostrando Alguns lugares pra vocês Aí a gente não vai Andar muito aqui por dentro, né, amor? É, senão a viagem acaba ficando Senão a viagem vai ficar longa E a gente está com a bebezinha, né? Ah, não, 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 não é isso É É, está dormindo Por isso que a gente É Senão A verdade é que ela está ficando quietinha mais agora, né? É Às vezes a gente fica chatinha Às vezes Mas é uma cidade maravilhosa, viu? Cidade de rio de contas Cidade muito bonita É uma cidade histórica, né? É E engraçado que o Eu não sabia Sinceramente eu não sabia não Acho que é falta essa aula aí De geografia, de história De história, né? É de Que a O Brasil era chamado Estados Unidos Do Brasil Né? Eu também não sabia Eu não sabia não Acho que eu faltei essa aula Estados Unidos do Brasil Gente Eu não sabia do nenhum Eu acho que eu faltei essa aula de história hoje E eu não me lembro É Mas a porta é essa grana Eu não sei Eu não sei Alvo, mostra a igreja O que é essa igreja É o cartão postal aqui da cidade, né? Mostra aí Cuida pra não desligar Deixa eu pegar, vai Pega aí que fica mais fácil É, senão você acaba desligando Ó, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, a igreja ali é o É do século XIX, hein? É É o cartão postal aqui de Rio de Contas Aqui, ó É essa cidade aqui, galera Ó, muito bonita Uma igreja realmente Foi construído para os escravos, né? É patrimônio, é É tombado com patrimônio Histórico e cultural Histórico e cultural do Brasil É É isso aí, galera Um pouquinho aqui de Rio de Contas pra você É uma cidade muito boa Até teve um rapaz que comentou lá no canal Falando só um pouquinho Sobre esse vídeo aqui Dessa cidade, né? Que a imagem estava muito tremida Realmente, galera Era um outro celular E aqui realmente Balança bastante Por causa que Dá pra vocês perceberem, né? Que não é asfalto E nem é paralelepípedo, né? É umas pedras Umas pedras meio Desigual, assim Não é um padrão, né? Porque foi com a saída aqui Essa rua com os escravos, né? É Dizem que foi Que colocaram essas pedras, né? É Lavradas É Então desculpa aí Se balançar um pouquinho aí O celular Porque realmente O pavimento, né? Que não é muito bom Olha, gente Tem várias cachoeiras Na região Se eu não me engano Tem nove Né? Quem souber A quantidade certa Pode colocar aí Nos comentários E tem guias Né? Pra levar Pra algumas cachoeiras Que é longe Os guias É das pousadas Né? Tem cachoeira Que dá pra você ir Se você precisar de guia Que é a mais perto aqui Né? E aqui é Uma cidade maravilhosa Pra vir Com a família, né? Passear Clima bem agradável É muito bom É A cidade é muito bonita Tem bastante opções Olha que árvore diferente Nossa Tu viu? Não O formato dela é bonito É Muito É Não, não sei Jogar Porque não tinha De coisa que errar É Esse lugar aí Que a Vânia tá falando Dos documentos históricos Né? É Bem do lado da prefeitura É do lado da prefeitura Quem quiser Tem fotos Tem informações E tem esses documentos Legítimos Legítimos É Originais E Se você quiser É só você procurar Saber onde que é a prefeitura E aí fica bem ao lado Da prefeitura O O Esse Esse Tu lembra o nome? Eu não lembro o nome Eu não lembro Não sei se é centro cultural Galera Eu não lembro agora É alguma coisa assim Vocês vão ver que é alguma coisa cultural Alguma coisa assim Sabe? Né? Foi tanto que eu vi, né? Não era palácio das artes não Onde foi que a gente viu palácio das artes? Não Não É palácio das artes não Mas é do lado da prefeitura Não tem erro Do lado você vai ver uma plaquinha Aí você vai saber que é algo da prefeitura Fica com as portas abertas Pode filmar e tudo É porque a gente não filmou Por causa da BB Bem Agora estamos saindo E a gente Volta aí em outro lugar Tá bom? Beijo